Toda esta envolvência do público, todo este nervosismo, ainda estou bastante nervoso, ainda não digeri bem empate, foi uma primeira parte bastante bem desportada de parte a parte, Pedro Pinheiro bem fechado a criar as oportunidades e nós a fazer o nosso jogo, a tentar trocar a bola, tentar penetrar na defensiva adversária. Estivemos bem, os nossos jogadores estiveram ao mais alto nível, fizemos tudo o que nos era pedido, aqui e ali com uma situação mais precipitada, mas conseguimos criar algumas oportunidades de gol. Eu acho que foi um jogo muito bem disputado, eles entraram por cima na fase inicial do jogo, a trocar bastante bem a bola, nós no início com um peso muito escorregadivo tentámos assim com bolas mais longas, não deu resultado, de qualquer forma depois passo uma parte, tentámos mudar um bocadinho a nossa atitude, de qualquer forma com eles em vantagem, tentámos pressionar colocando mais jogadores na frente, trocando a bola, mas depois ao final do esforço foi compensado com dois golos na reta final, acho que merecidos, foi um empate justo. Grandes parabéns às duas equipas por causa da primeira parte, em relação à segunda parte, um jogo mais disputado, mais bolas no ar, mais nervosismo no ar, em que nós estávamos a controlar o jogo, conseguimos fazer o segundo gol, depois num erro individual, o Pedro Pinheiro conseguiu chegar lá e fazer o gol, oportunidades de parte a parte também, mais uma vez bem disputado, não com tanta qualidade, e depois do 2-1, o Pedro Pinheiro foi à procura do gol, conseguiu fazer o gol nos minutos finais, foi um bom jogo, parte a parte, gostei bastante da atitude da minha equipa, da atitude da equipa do Pedro Pinheiro, um jogo com bastante assistência, bastante quente, entre o segundo e o quarto classificado e foi um resultado justo, na minha opinião. o Pedro Pinheiro, que é o Pedro Pinheiro por tão mais despegada do gol, vai, vem, vem. Pedro, pede na bola, joga, jogue, pede a bola, joga, pede a bola, joga, pede a bola, joga, joga. Bora, bora, bora! Vai, vai! Entraste a andar! Baixa militares! Baixa militares! Bora, bora, bora! Só na cobertura! Minas! Alí! Alí! Pinto sofre! Pinto sofre! Calma Pedro! Calma Pedro! Bora Miguel! Pinto sofre! Pinto sofre! Marcello! Aposta os pontos! Paulinho! Baixa o Pedro! Baixa o Pedro! Não, Pedro! Não deixe a saída! Pinto sofre! Vinte! Pinto sofre! Está no David! Calma! Vamos buscar! Polito! 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 Pinto sofre! Pinto sofre! Obrigado a chegar mal Pedro! Pinto sofre! Bora! Defkind couro! Ai o Michael! Fasta de Marcos! Marca fora o Diogo! Coira! Boa! Marca fora o Diogo! Oxense! Frito! Vai ao Morro! Volta! Faixa, vaixa, machte! Viva o Domino! Chute! Bora! Vamos buscar a bola. Vamos cá! GOOOOOO! Vim lá! Vim lá! Vamos lá! Ata, cachorra! Ata, cão! Ata, casa! Pou! GOOOO! É o bem! Sobe, sobe, sobe!